Você sabia que no universo, a maior parte da matéria que nos cerca não está nem na fase sólida, nem na líquida e nem na casosa? Ué, se não está no sólido, nem no líquido, nem no gasoso, em qual estado a matéria está? Em qual estado nós temos a predominância da existência de matéria? Ficou curioso, né? Então vem, vem que o Monstrão te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Família Bio Explica, por aqui o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, e sejam bem-vindos a mais uma aula de Química aqui no Bio Explica. Pessoal, eu falei agora há pouco, antes da vinheta, sobre a quarta fase da matéria. Que quarta fase é essa? Na verdade, essa quarta fase da matéria é o plasma. Poxa, Marquinhos, mas se eu quase não vejo plasma no meu dia a dia, onde eu posso encontrá-lo? E como assim ele domina? Ele é o estado que é o estado dominante da matéria em todo o universo. Cara, assim, a gente pensar só pelo nosso planeta, só pela nossa atmosfera, é um tanto quanto egoísta, cara, expande a tua visão para o universo como um todo. Caraca, então você vai ter o espaço, você vai ter as outras galáxias. Então, a matéria, ela está predominantemente na forma de plasma. Hoje eu vou mostrar mais o que é o plasma. O plasma, na verdade, para simplificar a visão para você, plasma é gás na forma ionizada. É gás que sofreu ionização, sofreu uma perda de elétrons, beleza? Poxa, eu vou mostrar aí onde eu encontro o plasma. Você tem o plasma induzido, por exemplo, quando você tem uma televisão de plasma. Ali dentro você tem gases na forma ionizada. Outro exemplo, quando um foguete espacial está entrando novamente na órbita terrestre, você com certeza já viu isso em algum filme, fica aquela... parece que a frente do foguete está pegando fogo. Então, aquele aquecimento excessivo na reentrada do foguete na órbita terrestre, ali você tem um pouco de plasma. Quando você tem um arco voltaico, Manja, aquele choquinho, de repente, um fio de alta tensão, ou então aquele experimento que você coloca as mãos num bulbo de vidro, e aí você tem aqueles fiapins elétricos ali, fiapins elétricos. Então você tem aquelas ondas elétricas ali dentro, aquilo é plasma. Arco voltaico é plasma. A parte que aparece na frente do foguete, na reentrada da atmosfera, é plasma. Quando você tem um raio, o raio é uma formação momentânea de plasma. Então o plasma é, na verdade, gás ionizado. Show de bola? Maravilha. Então já que a gente está falando de matéria, vem comigo e vamos para dentro do conceito fundamental de aspectos macroscópicos. Primeiro, a matéria, o que é matéria? Nós temos matéria e energia. Um grande comparativo. Pô, o que é matéria, o que é energia? Matéria, gente. É tudo aquilo capaz de possuir massa e ocupar lugar no espaço. Por exemplo, o ar atmosférico é matéria? Sim ou não? Ah, Marquinhos, mas o ar, eu não consigo tocar o ar. Pô, mas o ar é composto por oxigênio, por nitrogênio, por ozônio, por outros gases, por CO2. Então eu tenho vários gases. Eu tenho átomos, eu tenho moléculas na constituição do ar atmosférico. Então o ar é matéria? Claro que o ar é matéria. Ele possui massa e ele ocupa lugar no espaço, ele tem o volume. Agora, o que é energia? Cara, o conceito de energia é um conceito muito mais subjetivo do que a gente imagina. Faz o seguinte, bota no teu computador, procura energia no Google. O que você vai achar é, ah, energia é tudo aquilo capaz de gerar trabalho. Ah, e aí? Então o conceito de energia é um conceito muito subjetivo. Na verdade você tem energia se manifestando de várias formas. Por exemplo, energia cinética, eu tenho energia potencial, eu tenho energia acumulada numa ligação química entre dois átomos de oxigênio. Vai rolar uma energia ali naquela ligação. Você vai ter que dar uma energia para quebrar aquela ligação. Quando a ligação se forma, eu vou ter liberação de energia. Eu tenho calor, que também é energia. Aí qual é a definição de calor que você se lembra lá da física? Calor é a energia que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aí tem a definição de calor e energia em trânsito. Então a energia não tem uma forma fixa. A energia é isso. Não, a energia pode se manifestar de várias formas diferentes. Beleza? Então vem comigo. Matéria possui massa e ocupa um lugar no espaço. Legal? Depois, olha como é que eu começo com uma definição mais ampla, mais abrangente. E depois eu venho botando cada vez mais restrita a minha definição. Se liga só. Matéria já foi. Depois de matéria, corpo. Qual é o conceito de corpo? Corpo é uma porção limitada de matéria. Como assim porção limitada de matéria? Um corpo é, por exemplo, a madeira é matéria. Vamos colocar aqui do lado o exemplo? Sim. Madeira é matéria. Madeira possui massa e ocupa um lugar no espaço. Agora, o que seria um corpo formado de madeira? Eu pego, por exemplo, um pedaço de madeira. Um toco de madeira. Vamos colocar um toco. Um toco de madeira. É uma porção limitada de matéria. Agora, o que seria um objeto? Olha como é que vai ficar mais específico ainda, mais restrito ainda. Um objeto vai ser o corpo, só que é o corpo com uma aplicação específica, com uma função. Então, eu vou pegar esse toco de madeira, vou esculpí-lo e vou formar tipo uma mesinha de madeira. Então, uma mesa de madeira. Isso seria um objeto. Então, um objeto é o corpo, só que ele vai possuir o quê? Uma aplicação específica. Ele tem uma função específica. Então, olha só. Primeiro, matéria. Olha como é amplo. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Corpo. Corpo é uma porção limitada de matéria. E objeto é o corpo, só que ele tem uma aplicação específica. Tudo bem? Então, olha como é que eu fui colocando cada vez mais específico, mais restrito. Exemplo. Matéria. Madeira é matéria? Sim, madeira é matéria. Um corpo de madeira seria tipo um toco de madeira, um tronco de madeira, uma tábua de madeira. Ainda não há uma aplicação específica para aquele corpo. Foi? E objeto? O objeto vai ser o corpo, só que ele vai possuir uma aplicação específica. Por exemplo, eu pego o toco de madeira, vou esculpi-lo e transformá-lo em uma mesa de madeira. Agora ele se transformou em um objeto. Espaço para você printar esses três conceitos iniciais. Vai lá. Vamos então agora para mais classificações na matéria. Bora para as classificações então da matéria. Se liga. A matéria pode ser classificada em dois blocos principais. Nós temos as substâncias puras e as misturas. Quando eu tenho a substância pura, eu tenho a substância isolada. Tipo, só o CO2, só a água, só o nitrogênio. Como assim, Marquinhos? Eu não consegui associar a substância à fórmula química. Faz o seguinte, volta lá na nossa aula de Química Zero. É aquela aula que eu gravei com tudo o que você precisa saber do basicão para a química. Então, eu lá vou te mostrar o que é reagente, o que é produto, o que é coeficiente tequiométrico, a fórmula dos principais compostos. O que significa, por exemplo, se eu coloco CO2, o que é o coeficiente tequiométrico, o que é o índice. Dá uma olhada só nessa aula de Química Zero. Beleza? Bom, agora, se você não precisa dessa aula de Química Zero, continua aqui comigo. Se você precisa, dá uma pausa nessa aqui, abre outra aba, assiste a aula de Química Zero e volta para cá que eu tenho certeza que você vai voar nessa aula junto comigo. Vamos lá. Então, as substâncias puras, primeiramente, só a substância, sozinha, elas podem ser divididas em substâncias puras simples ou compostas. Qual é a diferença? Substância pura simples. Vamos direto, por exemplo. Eu tenho a molécula de oxigênio, ela é formada só por átomos de oxigênio. Então, vou colocar aqui, ó, O2. A molécula de nitrogênio é só formada por átomos de nitrogênio, então, N2. A molécula de ozônio é só formada por átomos de oxigênio, O3. E, Marquinhos? Então, a substância pura simples é quando eu tenho, por exemplo, ferro metálico. O ferro é só o átomo de ferro, vários átomos de ferro agregados por ligação metálica. Então, a substância pura simples é quando você tem apenas um elemento químico na constituição da sua substância. Mais dois exemplos. Eu tenho o carbono diamante e o carbono grafite. Eu tenho só átomos de carbono formando o grafite e só átomos de carbono formando o diamante. Substâncias simples. Só um elemento químico na constituição. Aí você reparou. Poxa, Marquinhos, mas que curioso. Oxigênio e ozônio são formados por átomos de oxigênio. Mas os dois têm propriedades diferentes. Por exemplo, o oxigênio é o que eu uso na respiração. E o ozônio é o que nos protege, o que dá uma segurada. Ele tem a capacidade de absorver parte da radiação ultravioleta. Então, são substâncias diferentes, com propriedades diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Qual é o nome desse fenômeno? Esse fenômeno é chamado de alotropia. O que é essa alotropia? É o que acontece com o carbono diamante e o carbono grafite. É o que acontece com o fósforo branco e o fósforo vermelho. Você tem substâncias com propriedades completamente diferentes e que são formadas pelo mesmo elemento químico. O que é que muda? A proporção, a composição e o arranjo estrutural. Tudo bem? Beleza? Então, alotropia. Substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, porém com propriedades completamente diferentes. Legal? Show! Então, substâncias simples são substâncias formadas por apenas um único elemento. Beleza? Substâncias puras compostas. Vou colocar aqui a água, o CO2, o monóxido de carbono, eita! O monóxido de carbono, CO. Eu vou colocar o N2O, o ácido sulfúrico, H2SO4, ácido sulfúrico. Então, eu tenho substâncias puras compostas. São aquelas substâncias que têm dois ou mais elementos na sua constituição. Outro exemplo. Vamos colocar aqui o cloreto de sódio. Na, Cl é formado por sódio e cloro, por cátion sódio e ânion cloreto. Então, para ser uma substância pura composta, eu tenho que ter dois ou mais elementos diferentes na constituição. Beleza? Agora, se eu pego, por exemplo, água e cloreto de sódio, eu tenho uma substância pura? Eu não tenho mais uma substância pura. Quando você pega uma substância pura e junta com outra substância pura, a gente para de ter uma substância pura e passa a ter uma mistura. Então, o que é uma mistura? Mistura é quando você junta duas ou mais substâncias puras diferentes e aí você passa a ter uma mistura. Legal? Então, mistura é quando você tem duas ou mais substâncias puras juntas no mesmo recipiente. Então, classificação das misturas. Eu tenho dois tipos de misturas. Eu tenho as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas misturas que possuem apenas uma fase visível. Por exemplo, quando eu misturo água e sal, vai ser uma mistura homogênea ou heterogênea? Depende. Se eu colocar um pouquinho de sal em um copo com os quatro, cinco dedos de água e misturar, eu consigo fazer com que o sal se dissolva completamente na água. Certo? Então, você tem uma mistura homogênea. Toma muito cuidado. Ah, sal e água vai ser sempre homogêneo. Não. Vai ser homogêneo se eu tiver uma quantidade razoável de água, que é o meu solvente, e uma quantidade pequena de sal, que é o meu soluto. Agora, se eu coloco três dedinhos de água em um copo e coloco, sei lá, seis colheres de sal, sete colheres de sal, cara, provavelmente, aquela pequena quantidade de água, se tiver uma temperatura de 25 graus, temperatura ambiente, se tiver 25 graus, aquela quantidade de água não vai ser suficiente para dissolver o sal. Então, você vai conseguir perceber duas fases. Eu tenho a fase líquida da água e, no fundo do recipiente, a fase sólida do sal. Então, você passa a ter uma mistura não mais homogênea, e sim uma mistura heterogênea, porque você consegue identificar duas fases. Então, a mistura heterogênea é aquela mistura que possui duas ou mais fases. Tudo bem? Você consegue enxergar, nesse exemplo aí que eu acabei de falar para você, a fase líquida da água e o excesso de sal, que a gente chama de corpo de fundo, acumulado no fundo do recipiente. Mas, recapitulando, mistura homogênea é quando você tem apenas uma fase. Mistura heterogênea é quando você tem duas ou mais fases. Espaço para você printar. Gente, eu saí aqui. Mas, cuidado, cuidado. Calma, pulou aí na sua cadeira. Calma, filho. Olha só. Deixa eu te falar. Tomem muito cuidado, porque não necessariamente. Ter uma fase visível significa que aquela substância vai ser... Aquela substância não, né? Aquela mistura vai ser uma mistura homogênea. Calma. Então, não necessariamente. Enxergar uma fase é sinônimo de que... Ah, não. Então, tem uma mistura homogênea ali. Cuidado com as exceções. Pessoal, então eu vou colocar aqui embaixo. Cuidado. Cuidado. Cuidado com misturas que têm um aspecto homogêneo, mas são classificadas como misturas heterogêneas. E eu tenho duas misturas que são muito importantes. O leite e o sangue. Ambas possuem apenas aspecto homogêneo, mas são, na verdade, suspensões coloidais, não são soluções verdadeiras. Por que suspensão coloidal? Coloides são partículas que têm um tamanho um pouco maior do que o das soluções verdadeiras. Nas soluções verdadeiras, quando as partículas se dissolvem, quando os íons se dissolvem, eles ficam num tamanho muito pequenininho. Já os coloides são agregados muito maiores de partículas. Não são visíveis a olho nu. Você não consegue ver uma hemácia a olho nu. Você não consegue ver um globo branco a olho nu. Mas se você vai para o microscópio, você consegue ver essas partículas no microscópio. Então, se você consegue enxergá-las não a olho nu, mas em um microscópio, elas não são partículas classificadas como partículas de soluções verdadeiras. São partículas de suspensões coloidais. E aí nós teremos uma mistura com aspecto homogêneo, mas ela será classificada como uma mistura heterogênea. Então, cuidado. Quando você tem leite e sangue, são apenas soluções que possuem aspecto homogêneo. O aspecto é homogêneo, mas elas vão ser classificadas como misturas heterogêneas. Vou puxar a seta aqui para o mistura heterogênea. Tudo bem? Então, o leite e o sangue possuem apenas o aspecto homogêneo. Elas são classificadas como misturas heterogêneas. Beleza? Espaço para você printar e vamos para a próxima parte. Printa aí. Partiu? Bora falar agora então sobre os estados físicos da matéria. Bora! Fases da matéria e as mudanças que a gente tem entre essas fases. Se liga. Primeiro, as três fases principais da matéria, no início da aula você viu que são quatro, mas as três principais são fase sólida, líquida e gasosa. Então, dependendo das condições de temperatura e de pressão, essas fases mudam. Eu vou ter mudança entre essas fases. Beleza? Então, eu tenho, primeiro, fase sólida. O estado sólido é definido por uma agregação muito grande e uma energia cinética baixa das partículas do estado sólido. Ou seja, como assim uma agregação alta? Eu tenho energia cinética baixa porque os átomos estão mais juntinhos, mais agregados. Então, a interação entre eles é mais forte. Beleza? Na fase sólida. Então, essa é a tendência geral. Então, fase sólida eu tenho o máximo de agregação e o mínimo de energia cinética. Beleza? Marquinhos, então, as moléculas e átomos ficam paradas no estado sólido? Não, não é? Ficam paradas. Elas ficam paradas caso você esteja no zero absoluto. Agora, eu tomo a temperatura de menos 20 graus centígrados. Tá frio, não tá? Bastante, mas se você tem um sólido a menos 20, você pode ter certeza que vai rolar uma certa vibração nesse material, nos átomos e nas moléculas que constituem esse material. Nós vamos estar em vibração. Só que, claro, olho nuvo você não vai perceber isso. Então, tem energia cinética? Tem, mas é muito pequena. Eu só vou ter total repouso, a maté parada, os átomos todos parados em zero Kelvin, ou seja, menos 273 graus centígrados. Tudo bem? Beleza. Então, fase sólida, alta agregação, baixa energia cinética. Na fase líquida, eu já tenho uma agregação um pouco menor. Eu tenho interação entre os átomos e moléculas? Tenho. Na verdade, a gente pode ter forças interatômicas e forças intermoleculares. Interatômicas é de um átomo para o outro. Aí você tem aquelas ligações iônica, covalente, metálica. Forças intermoleculares são interações de uma molécula para outra. Aí eu tenho ligação de hidrogênio, eu tenho dipolo induzido, eu tenho íon dipolo. Então, eu tenho diferentes tipos de forças intermoleculares. Lembre-se, interatômica é de um átomo para o outro. Intermolecular, entre uma molécula e outra. Foi ou não? Legal? Beleza. Bom, então no estado líquido, a gente tem uma agregação um pouco menor e uma energia cinética intermediária. Tudo bem? Já na fase gasosa, eu tenho agregação mínima e, se nós formos supor, gás ideal, a aproximação para gás ideal e não para gás real, a aproximação de gás ideal me diz que a agregação é mínima e não há interação entre as moléculas. Então, essas forças de ligação de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo permanente, íon dipolo, essas forças na fase gasosa, para a aproximação de gás ideal, essas forças não existem. Beleza? Então, estado sólido, alta agregação, baixa energia cinética, estado líquido, agregação intermediária, energia cinética intermediária, estado gasoso, agregação mínima e energia cinética máxima. Quase não tem interação, se for gás ideal, a gente despreza. Interações intermediárias, interações extremamente fortes. Beleza? Show! E as mudanças entre essas três fases? Da fase sólida para a fase líquida, nós vamos nomear essa mudança como fusão. Por exemplo, água sólida se derretendo e transformando-se em água líquida. Tudo bem? Então, fusão do líquido para o gás, nós temos três nomes. Eu tenho evaporação, eu tenho a ebulição e a calefação. Vou colocar aqui para você, ebulição e tenho também a calefação. Então, qual a diferença entre evaporação, ebulição e a calefação? Evaporação é, ah, choveu, se formou uma poça d'água na frente da tua casa. Aquela poça vai ficar lá o dia inteiro? Não. Vai chegar no fim do dia? Aquela poça vai ter evaporado. Agora, a água precisa chegar até 100 graus centígrados para evaporar? Claro que não. Então, se ela está lá na temperatura ambiente, 25, de repente um dia um pouquinho mais quente, 32, 30 graus, aquela água não vai precisar chegar até 100 graus para evaporar. A água da superfície, ela ganha energia suficiente para romper as forças intermoleculares, e aí ela pode passar para a fase gasosa. Então, ela vai, a da superfície aquece, 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 pum, foi para a fase gasosa. Aí, a próxima superfície que fica, as moléculas aquecem, aquecem, ganham energia cinética, pum, vamos para a fase gasosa, beleza? Então, isso é evaporação, seria o nosso processo lento. Ebulição é quando você bota água para cozinhar, para cozinhar, vou cozinhar água, fazer uma água cozida. Quando você bota água para esquentar, para cozinhar, de repente, um macarrão, um arroz, mas vamos fazer um arroz integral, show de bola, rico em fibras. Então, vou fazer um arroz integral, bota água para ferver, beleza? Eu faço assim, eu boto primeiro o alho, dou um sustinho no alho, não deixo ele dourar, não. Senão vai ficar com um gostinho bem zoado no arroz. Deixa só dar um susto no alho, pum, e aí depois você bota a água para ferver, joga o arroz, dá uma passada, aqui não é aula de culinária não, mas enfim, eu faço um arroz integral, fica uma delícia. Então, galera, quando você esquenta a água para fazer o arroz lá integral, o que acontece? A água, ela vai chegar até 100 graus centígrados, para poder o quê? Para poder ferver, para poder passar para a fase gasosa. Isso significa que ela entrou em ebulição. Supondo-se a água pura, que não é a água que sai da torneira da sua casa, a água que sai da torneira da sua casa é uma mistura homogênea, porque você tem água e sais minerais, beleza? Agora vamos supor que a gente tenha água pura, só H2O. Eu tenho, quando a água atinge 100 graus centígrados, ela tem energia suficiente para poder passar da fase líquida para a fase gasosa. Então, o grande lance é, quando a água atinge seu ponto de ebulição, é quando ela começa a ferver, quando ela começa a enviar moléculas da fase líquida para a fase gasosa. Tudo bem? Então, isso se chama ponto de ebulição. A temperatura na qual aquela substância passa toda para a fase gasosa. Tudo bem? Beleza. Depois, a calefação. Calefação é quando você tem, por exemplo, uma chapa quente, uma frigideira quente. Acabei de fritar um ovo, a frigideira está quente. Eu, sem querer, acabei jogando um pouquinho d'água, um pouquinho de água, lavei minha mão, pá, caiu um pouquinho de água na frigideira. O que vai acontecer com aquela água? Instantanamente, ela vai fazer assim, ó. Não vai? Eu tenho certeza que você imaginou esse barulhinho aí. Então, aquele é a água entrando em ebulição muito rapidamente e saindo fora para a fase gasosa. Então, a calefação é quando você tem uma quantidade da sua substância muito pequena, no nosso caso, a água, e eu tenho uma quantidade de calor disponível em uma superfície muito grande. Então, eu tenho pouca água e muito calor. O que vai acontecer com a água? Ela vai entrar em ebulição instantaneamente. Foi ou não, galera? Maravilha! Então, evaporação, ebulição e calefação, qual a diferença? A evaporação, a água, não precisa atingir seu ponto de ebulição para poder ir para a fase gasosa. Já a ebulição, eu preciso aquecer a substância até que ela passe da fase sólida, da fase sólida, eu, hein? Até que ela passe da fase líquida para a fase gasosa. Tranquilo? Maravilha! E calefação, eu tenho uma massa muito pequena na substância, uma quantidade de calor disponível muito grande, ela vai e entra em ebulição instantânea. Maravilha? Show! Então, a única diferença é velocidade. Processo lento, processo intermediário, processo instantâneo. Legal? Depois, do gasoso para o líquido, nós temos dois processos. Nós temos o processo chamado de... Aqui. Nós temos o processo chamado de condensação. E nós temos a... Vou colocar aqui uma barrinha. liquefação. Marquinhos, mas qual é a diferença entre condensação e liquefação? Pessoal, liquefação, você vai lembrar do gás liquefeito de petróleo, GLP. O gás liquefeito de petróleo, na verdade, se você pegar um multijão de gás... Já pegou um multijão de gás rapidinho para fazer um concentradinho de bíceps aqui em casa? Não? Tá. Mas, enfim. Se você reparar, o multijão de gás, ele não está com gás ali dentro. Na verdade, você tem uma mistura de propano e butano, que são dois hidrocarbonetos, na fase líquida. E aí, se você for reparar, isso, na verdade, é um ato muito inteligente, porque cabem mais ou menos 13 quilos de propano e butano ali dentro. Se eu fosse colocar na fase gasosa, o gás tende a ocupar um volume muito maior do que a fase líquida. Então, assim, se eu coloco gás líquido ali dentro, eu consigo colocar uma massa de gás, um número de moléculas ou um número de mols do gás maior. Então, teoricamente, eu vou ter mais gás para poder fazer combustão. Por exemplo, aqui em casa, o gás demora aí, vamos colocar uns 3 meses. Olha que eu cozinho pra caramba em casa. Demora uns 3 meses, cara, eu faço almoço, eu faço janta, eu faço lanche, eu cozinho pra caramba em casa. Então, inclusive, me amarro, eu gosto pra caramba de cozinhar, é mó barato. Então, eu gasto muito gás e meu gás dura um tempão. Agora, quando eu morava com meus pais, o gás demorava, assim, 4 semanas, 3 semanas pra acabar o botijão. Por quê? Pô, aí são 6 pessoas comendo lá em casa todo dia, então é uma quantidade de refeições maior. Enfim, se eu colocasse o gás ali dentro do botijão na fase gasosa, o que iria acontecer é o seguinte, eu ia fazer uma refeição e acabou o gás. Eu faço duas refeições e acabou o gás. Por quê? Se eu coloco na fase gasosa ali dentro do botijão, eu precisaria de um volume muito maior. Então, o botijão já teria que ser maior pra eu colocar uma quantidade maior de gás ali dentro. Se eu tenho aquele botijãozinho desse tamaninho aqui, né, aquele botijãozinho padrão, e eu coloco ele em fase gasosa, se eu coloco o gás ali dentro, ia caber uma massa de propano e de butano menor. Então, o botijão ia durar menos, sacou? Então, em vez de 13 quilos, eu ia ter, sei lá, 200 gramas, 100 gramas de gás, sacou? Então, a quantidade de gás que caberia ali dentro, a quantidade de matéria, vamos falar assim, no estado gasoso, ia ser menor do que a quantidade de matéria no estado líquido. Por isso que o gás fica pressurizado dentro do botijão. E aí, liquefação, gás liquefeito. Como é que eu liquefiz o gás ali? Como é que eu fiz ele ir da fase gasosa pra fase líquida? Eu fiz um aumento de pressão. Então, a liquefação, você vai anotar aí, é por delta P, é por variação de pressão. Bota aí, ó, liquefação é por delta P, variação de pressão. Vou pegar essa pintosa nesse pilô aqui. Então, é por delta P, variação de pressão. Condensação é quando eu chego aqui perto do vidro, chego ali na janela do estúdio e faço assim, ó. O que aconteceu? O vapor saiu mais quente da minha boca, foi pra janela e encontrou uma superfície de condensação, não encontrou? Quando ele encontra a superfície de condensação da janela, ele vai condensar. Então, ele vai da fase vapor pra fase líquida. Então, a mudança da fase gasosa pra fase líquida, por variação de temperatura, por delta T, vou colocar aqui, condensação, vou puxar uma setinha pra cá e vou botar delta T, é chamada de condensação. condensação. Então, liquefação é quando eu aumento a pressão sobre o gás, as moléculas vão tender a se aproximar e aí vão pra fase líquida. Condensação é quando você resfria um gás e ele vai pra fase líquida. Tudo bem? Eu tenho redução da energia cinética das moléculas, elas vão querer interagir mais e aí vão mudar a fase. Tudo bem? Beleza. Agora, do líquido pro sólido, muito fácil, né? Eu vou formar o sólido, eu vou solidificar. Beleza. O nome é solidificação. Recapitulando, então. Do sólido pro líquido, fusão. Do líquido pro gás, evaporação, ebulição ou calefação. Qual a diferença? Velocidade, evaporação, processo lento. Ebulição, processo intermediário. Calefação, processo instantâneo. Beleza? Agora, do gás pro líquido, eu tenho a condensação se for por mudança de temperatura. E a liquefação se for por variação de pressão. Depois do líquido pro sólido, solidificação. Pra gente fechar essa parte, galera, do sólido pra fase gasosa. Nós temos um processo chamado de sublimação. Beleza? E o que é a sublimação? Sublimação é a passagem direta da fase sólida pra fase gasosa. Sem precisar passar pela fase líquida. Marcão, me dá um exemplo, então, de sublimação. Te dou. Aqui, ó. Sublimação, eu tenho, por exemplo, o gelo seco. Marquinhos, o que é o gelo seco? Gelo seco, galera, é, na verdade, CO2 em fase sólida. É dióxido de carbono sólido. Tá aqui. É CO2 sólido. Então, o dióxido de carbono sólido, ele tem a capacidade já à temperatura ambiente de 25 graus. O CO2 já é um gás. Então, se eu coloco o gelo seco à temperatura ambiente, ele vai querer fazer o quê? Passar direto pra fase gasosa. Então, as forças intermoleculares das moléculas de CO2 são muito fraquinhas. E quando eu submeto ele à temperatura ambiente, eu vou ter energia suficiente pra romper essas forças intermoleculares. Logo, o CO2 vai passar da fase gasosa pra qual fase? Pra fase O. Da fase gasosa. O CO2 vai passar da fase sólida pra fase gasosa. Ou seja, ele vai sofrer sublimação. Tranquilo? Beleza? Então, gelo seco é CO2 sólido. Agora, uma curiosidade. Poxa, quando eu tenho gelo seco, ele passa direto da fase sólida pra fase gasosa. Então, por que um vendedor de picolé, por exemplo, usa o gelo seco como refrigerante lá pro picolé? Pra refrigerar o picolé. Gente, imagina, o cara tá vendendo picolé na praia. Se ele coloca gelo, gelo mesmo, água sólida, o que vai acontecer? Primeiro, vai derreter mais rápido. Segundo, eu não consigo chegar a uma temperatura tão baixa quanto a do CO2 sólido. Então, a refrigeração com o CO2 sólido é muito mais eficiente. E terceiro, aí eu tô lá vendendo meu picolé durante o dia na praia. Vai chegar no fim do dia, meu gelo vai ter derretido, meu picolé vai estar cheio d'água ali dentro do isopor. E terceiro, faz uma cagada do caramba. Faz uma baita na sujeira. Agora, se eu uso gelo seco, um, eu mantenho o picolé geladinho por muito mais tempo. E dois, eu não vou ter aquela bagunça de fase líquida. Foi ou não? Beleza? Então, CO2 sólido, gelo seco. Beleza? E o gelo seco, sublima. Agora, mudança da fase gasosa para a fase sólida direto. O nome dessa mudança é, anota aí, ó, resublimação. Tranquilo? Do gás direto para a fase sólida, nós temos a resublimação. Então, repara, todos esses fenômenos que eu coloquei aqui no quadro são fenômenos classificados como fenômenos físicos. Na verdade, a gente vai ter dois tipos de fenômenos que eu vou explicar aqui no cantinho para você. Mas antes, faz o seguinte, printa esse quadro aqui. Printa para você poder ver essa parte aí no seu caderno de fases da matéria. Isso aí, ó. Printou? Beleza! O lance é o seguinte, eu tenho dois tipos de fenômenos. Os fenômenos podem ser classificados como fenômenos físicos e fenômenos químicos. Qual a diferença? Nos fenômenos físicos, eu tenho apenas mudança da fase da matéria. Eu tenho, por exemplo, a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gás, do gás para o sólido, do sólido para o gás. Eu tenho esse tipo de mudança de fase. Mas, se a água sólida se transforma em água líquida, ela deixa de ser água? Não. Então, isso é um fenômeno físico. Agora, se você tem uma reação, por exemplo, de combustão, eu tenho papel, por exemplo, pegando fogo. A gasolina no tanque de um carro pegando fogo, sofrendo combustão. Isso é um fenômeno físico? Não. A gasolina, no caso do octano na gasolina, quando ele sofre combustão, ele transforma-se em CO2 e água. Então, isso não é um fenômeno físico. A gasolina deixou de ser gasolina. Ela passou a se transformar... Ela foi transformada, na verdade, né? Ela passou a ser, agora, não mais gasolina. Ela se transformou em duas outras substâncias. CO2, dióxido de carbono e água. Então, eu tive alteração na estrutura molecular da matéria. Eu tive os átomos da gasolina sendo quebrados, transformando-se em outros compostos. Então, eu tive um rearranjo desses átomos. Eles se transformaram em uma substância diferente. Logo, eu tenho um fenômeno do tipo fenômeno químico. Tudo bem? Fenômeno químico. Então, no fenômeno físico, eu não tenho alteração da estrutura atômica, nem da estrutura molecular. Eu tenho a água, vai continuar sendo água. A única coisa que muda é se as moléculas estão interagindo mais ou interagindo menos. Então, a forma de interação é entre as moléculas. A estrutura permanece a mesma. Agora, no fenômeno químico, eu tenho rearranjo de átomos, transformando moléculas, que são as moléculas dos reagentes, em novas moléculas, que são as moléculas dos produtos. Então, em uma reação química, eu tenho rearranjo de átomos, formando novas substâncias, novos compostos químicos. Beleza? Então, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Aqui nas mudanças de fase, nós temos fenômenos do tipo fenômenos físicos. Bom, beleza. Agora, nós temos também duas classificações com relação à absorção de calor e à liberação de calor. Pessoal, da fase sólida para a fase gasosa, se eu vou, por exemplo, da fase sólida para a líquida, eu tenho gelo e quero água líquida. Eu tenho que aquecer o gelo para que ele possa se transformar em água líquida, sofrer fusão. Então, a água precisou absorver calor para poder derreter. Esses fenômenos que ocorrem mediante a absorção de calor são fenômenos chamados de fenômenos endotérmicos. Vou colocar aqui. Eu coloquei todas as setas aqui em azul. Não foi à toa. Foi porque os fenômenos com essa setinha azul são classificados como fenômenos que absorvem energia para poder acontecer fenômenos endotérmicos. Agora, por exemplo, eu quero fazer gelo. Eu quero pegar uma bandejinha, uma forminha e botar lá no congelador para formar gelo, para colocar num suco, num chá, enfim. Para gelar alguma coisa. Eu coloco a água na forminha, boto a forminha dentro do congelador e espero a água líquida perder calor para ir para a fase sólida. Esses fenômenos são classificados como fenômenos exotérmicos. Ou seja, fenômenos que, para acontecer, precisam liberar energia. Eu aproveito para fazer uma campanha. Se você for à geladeira, pegar gelo na forminha, por favor, reponha o gelo depois de você usar. É muito chato o cara chegar na geladeira e não encontrar gelo, encontrar a forma vazia. Nossa Senhora, que tristeza. Mas, enfim, fenômenos endotérmicos são aqueles fenômenos em que você precisa absorver energia para o fenômeno poder acontecer. Passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gás. Quando você tem uma ebulição, eu estou fornecendo calor para a água para poder romper as forças intermoleculares e a água passar para a fase gasosa. Agora, fenômenos exotérmicos são fenômenos que precisam liberar calor para poder acontecer. Então, eu tenho, por exemplo, a passagem da água da fase líquida para a fase sólida. Quando a água vai lá para o congelador, perde calor e vai para a fase sólida. Ela liberou calor. Fenômeno exotérmico. Tudo bem? Espaço para você pintar. Vou descer aqui rapidão. Printou? Beleza! Vamos, então, para a próxima parte. Bora! Análise gráfica para aquecimento das substâncias puras e das misturas. Se liga só. Pessoal, o objetivo aqui é o seguinte. Sempre que você tem um gráfico com essa cara, é porque nós estamos fazendo o seguinte experimento. Eu peguei uma substância pura, beleza? Nesse caso aqui. E eu vou aquecer essa substância pura. lá da fase sólida até com que eu perceba todas as mudanças de fase. E vamos supor um sistema fechado. Você vai entender já já o porquê desse sistema fechado. Então é o seguinte. Comecei lá uma temperatura um pouquinho acima de 0, sei lá, 5, 7 graus centígrados com uma substância qualquer na fase sólida. E eu vou aquecendo. Está vendo aqui o meu gráfico? A primeira coisa que você faz quando você vê um gráfico. Você tem que ver quais são as informações que o gráfico está fornecendo para você. aqui eu estou vendo temperatura em função do tempo. Então eu vou começar a aquecer minha substância. Minha substância está inicialmente em fase sólida. Então eu vou colocar aqui no início. Fase sólida. Vou colocar o sólido. Então eu vou aquecendo o sólido. Aquecendo. Aquecendo. Chegou no momento uma temperatura em que eu percebi que essa temperatura ficou constante. Repara, a temperatura não está variando. Então eu estou olhando o tempo passando no relógio. O tempo está passando e eu tenho ainda a substância na fase sólida. Está na fase sólida. Está na fase sólida. Mas aí, eita! A temperatura ficou constante. Eu vejo que o sólido começa a derreter. Opa! Então se o sólido começou a derreter, eu começo a ter a fusão. Então a temperatura em que eu percebo que o sólido começa a virar um líquido, eu chamo essa temperatura de ponto. Anota aí, ó. De fusão. É a temperatura na qual a substância em questão vai passar da fase sólida para a fase líquida. Tranquilo? Então nesse patamar constante aqui nós temos uma mudança de fase. Então aqui nós vamos ter o equilíbrio de fases entre a fase sólida mais a fase líquida. Tudo bem? Então esse primeiro ponto é a primeira gotinha de líquido aparecendo. Esse último ponto é a última partícula sólida se transformando em líquido. Início da fusão, fim da fusão. Beleza? Depois, quando eu tenho apenas fase líquida no sistema, ele volta a ter um aumento na temperatura. Então aqui, essa parte de subida eu vou chamar de fase líquida. Vou colocar aqui líquido. Beleza? Então passei da fase sólida para a fase líquida. Então nesse patamar crescente eu tenho o aquecimento do líquido. O líquido aquece, 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 eu vi que começou a aparecer um monte de bolinha. Então o líquido entrou em ebulição. Então a temperatura vai permanecer constante durante toda essa ebulição. Qual o nome desse ponto? Eu chamo de ponto de, adivinha? Ebulição. Acertou, miserável. Então, ponto de ebulição. Temperatura na qual a substância entra em ebulição, ou seja, passa da fase líquida para a fase gasosa. Então nessa temperatura constante aqui, durante esse intervalo de tempo, eu tenho mais um indício de mudança de fase. Então, aqui nós vamos ter outro equilíbrio de fase. Fase líquida mais fase gasosa. E depois, nesse ponto aqui é o início da ebulição. É quando a primeira bolha aparece. Esse ponto é o fim da ebulição. É quando a última gota se transforma numa bolha. E aí a gente passa a ter a fase gasosa. Então eu vou colocar aqui no final o gás. E aí como eu falei que o sistema é fechado, se eu permaneço com o aquecimento, com a fonte térmica ali aquecendo o meu sistema, eu vou ter um aumento de temperatura do gás. Beleza? Então esse gráfico com dois patamares constantes é o gráfico para substâncias puras. Beleza? Sejam elas simples ou compostas para substância pura. Ah! e essa temperatura constante aqui? Quando você tem a água fervendo, vou lá, botei o fogo alto para botar a água para ferver. Água a temperatura ambiente, 25 graus, e aí eu vou botar a água para ferver. Botei na panela. No início, é vantajoso você colocar fogo alto? É, porque a água teoricamente vai esquentar mais rápido. Agora, a água está fervendo, por que sua mãe chega e fala assim, meu filho, abaixa o fogo? Por quê? Não adianta você colocar a água, ah, está lá para ferver, eu vou deixar em fogo alto, pode deixar em fogo baixo, porque se você ainda tem a fonte térmica ali, você vai continuar com a temperatura em 100 graus centígrados, sacou? Então, você vai continuar no ponto de ebulição. Você não precisa ter mais fogo para fazer a água chegar a uma temperatura mais alta, não vai. A temperatura vai parar em valor e durante toda a ebulição ela vai permanecer naquele valor. Beleza? Show de bola. E aí, a gente faz isso para economizar gás. Se eu coloco em fogo alto, teoricamente está saindo mais mistura de propano e butano, eu estou gastando mais gás à toa, porque a temperatura não vai sair daquele valor constante. Beleza? Então, para substâncias puras, nós temos essa cara de gráfico. Eu tenho primeiro um patamar constante que é o patamar de fusão, é a mudança da fase sólida para a fase líquida. Depois eu tenho um outro patamar constante que é a ebulição, é a mudança da fase líquida para a fase gasosa. Espaço para você printar. Printou? Demorou. Partiu então para a gente ver os outros gráficos. Esse é o de substância pura. Mas como é que seria? Primeiro, o gráfico da água partindo-se da água a menos 20. E outro, como é que seria um gráfico de resfriamento? Porque nos livros a gente encontra muito em materiais didáticos gráfico de aquecimento. Como é que seria um gráfico de resfriamento? Lá do gás para a fase sólida. Vamos fazer então esses dois gráficos aqui nesse espaço, ainda dentro de substâncias simples. Um gráfico da água a menos 20 partindo-se de água a menos 20 e outro gráfico de resfriamento. Partiu. Beleza, galera? Então, primeiro, partindo-se de água a menos 20 graus centígrados. Se eu parto de água a menos 20, supondo-se que essa água esteja submetida a uma pressão de uma atmosfera, o que acontece? A água inicialmente vai estar no estado sólido. Beleza, então eu vou partir dessa parte de baixo da curva. Aqui, vou até baixar aqui para você ver melhor. Eita! Então aqui, se eu parto de menos 20, o que está acontecendo? Partindo de menos 20, a água inicialmente está na fase sólida. Vou colocar aqui sólido e aí ela vai aquecendo, 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 só fase sólida. Chega um momento em que eu começo a ver o gelo derreter. Então, se o gelo está derretendo, o que está acontecendo? Está rolando a fusão. Então, o gelo derreter, eu cheguei no ponto de fusão e aqui eu vou ter o equilíbrio de fase entre sólido e líquido. Tudo bem? Beleza! E aí vai rolar a fusão e depois da fusão eu vou ter o aquecimento do líquido. Aqui eu tenho apenas a fase líquida. Fase líquida, depois vou aquecendo, 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 pum! Apareceu a primeira bolha, começou a ebulição, entrou em ebulição, então eu vou ter aqui o ponto de ebulição da água que é exatamente a 100 graus. Então, quando a gente chega aqui em temperatura igual a 100 graus centígrados, a água entra em ebulição. Aqui em 0 graus, 0 grau, o que aconteceu? A água sofreu fusão. O gelo de fase sólida foi para a fase líquida. Tudo bem? E aí em cima, ponto de ebulição, a água a 100 graus vai da fase líquida para a fase gasosa. Então, tem aqui o equilíbrio líquido mais gás. Beleza? Se fosse uma panela aberta, depois o aquecimento cessa. Acabou a ebulição, todo o vapor da água saiu, foi para a fase gasosa, e aí eu não tenho mais aquecimento. Se for um sistema aberto, o gráfico para aqui. Se for um sistema fechado, uma panela tampada, uma panela de pressão, a temperatura da fase gasosa continua aumentando se eu continuo com o aquecimento. Foi? Então, esse seria o gráfico da água. Igualzinho, só que na água, eu sei qual é o ponto de fusão, eu sei qual é o ponto de ebulição. Então, eu parto de menos 20, vou aquecendo, vou aquecendo. Cheguei a zero grau, a temperatura fica constante e rola a fusão. Depois, acabou a fusão, a água líquida aquecendo, vai até 100, chegou em 100. Equilíbrio de fase de novo, líquido e gás, e aí eu tenho a ebulição. Tranquilo? Beleza. Agora, e se fosse um gráfico de resfriamento de uma substância qualquer, inicialmente no estado gasoso, eu vou partir aqui de uma temperatura mais alta, a substância está a 120 graus centígrados. Então, inicialmente, nós temos somente a substância na fase gasosa. Aí, vou resfriando o gás, resfriando, resfriando, pum, cheguei no ponto, no valor do ponto de ebulição daquele gás, que agora não vai ser ponto de ebulição, vai ser ponto de condensação, beleza? Então, aqui, eu vou ter a condensação do gás, então, eu vou ter gás mais líquido. Mudança de fase, beleza? E aí, gás mais líquido, quando todo o gás se converte em líquido, eu volto a resfriar o líquido. E aí, eu volto a ter somente aqui, ó, fase líquida. Vou ter que, vou colocar aqui atrás que vai ficar melhor. Aqui atrás, somente líquido. Aqui nessa região, eu tenho resfriamento do líquido. depois, o líquido vai sendo resfriado, 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 e chega no seu ponto de solidificação. O valor se chama de ponto de fusão, que é o ponto em que o sólido muda para a fase líquida, mas a gente está voltando, eu estou vindo lá da fase gasosa para a fase sólida. Então, já fui do gás para o líquido, agora estou indo do líquido para o sólido. Então, eu vou transformar o líquido em sólido, eu vou solidificar. Então, aqui é o meu ponto de solidificação ou ponto de congelamento. E eu vou ter o equilíbrio de fases, eu vou ter líquido mais sólido. E aí, quando todo o líquido solidifica, quando todo o líquido se converte em sólido, nós temos aqui no finalzinho apenas o sólido sendo resfriado. Então, volta a descer a temperatura da fase sólida, até onde for possível o resfriamento. Beleza? Vou dar um espacinho para você printar. Beleza? Printou? Galera, agora nós acabamos de ver gráficos de substâncias puras. Como é que seriam os gráficos das misturas? Eu vou falar também sobre dois tipos de misturas especiais, as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas. Partiu. Galera, quando a gente tem uma substância pura, eu tenho um ponto de fusão muito bem definido e um ponto de ebulição muito bem definido. Beleza? Então, ambos são muito bem definidos em valores exatos. Agora, quando eu tenho uma mistura, eu não tenho mais pontos de fusão e nem pontos de ebulição, aqui o processo é dinâmico. Você acha que tem lá duas substâncias, as duas juntas no mesmo recipiente. Ah, enquanto uma está entrando em fusão, a outra para e faz assim, ah não, por favor, queira fundir primeiro, eu vou aguardar enquanto você funda. Não, claro que não, o processo é dinâmico. Então, enquanto uma substância está sofrendo fusão, a outra continua aumentando sua temperatura. Se ligou? Até que ela vá sofrer mudança de fase novamente. Logo, o que que rola aqui? Nós não vamos já ter ponto de ebulição e nem ponto de fusão, e sim faixas de fusão e de ebulição. Se liga. Eu tenho aqui, comecei a aquecer uma mistura lá da fase sólida. Chegou, tem uma certa variação, vou medindo, vou montando o gráfico, cheguei num certo ponto em que eu observei que eu comecei a ter fusão de um dos dois compostos. E aí, o que que vai acontecer? A temperatura vai passar a variar de uma maneira um pouco mais suave. A curva, ela fica um pouco menos inclinada, sacou? Então aqui, o gráfico fica menos inclinado. Eu tenho aqui o gráfico mais em pesão porque as duas substâncias estão aquecendo. Agora, a inclinação aqui ficou menor porque uma está tendo aumento de temperatura e a outra está com a temperatura constante. Ela está sofrendo mudança de fase, então a inclinação diminui. Foi? Beleza! Então, nessa primeira mudança de inclinação, nós temos a primeira mudança de fase. E não é ponto de fusão não, vai ser faixa de fusão. Então a fusão não ocorre? A fusão ocorre a 2 graus. Não, a fusão ocorre de T1 até T2. A fusão ocorre de 5 até 12 graus, de 12 até 29 graus, de 35 a 48 graus. Então é uma faixa de uma temperatura, de um valor de temperatura até outro valor de temperatura. Legal? Show! Então nós temos a faixa de fusão. Quando a fusão cessa, eu tenho a curva de novo inclinadona, a reta de novo inclinadona aqui. Logo, o que acontece? Se ela está inclinadona de novo, isso significa que as duas substâncias voltaram a ter um aumento de temperatura. Beleza! A temperatura aumenta, 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 aumenta. Opa! Começou a mudança de fase de novo. Então, enquanto uma está ganhando calor, a outra, ganhando calor para aumentar a temperatura, a outra está ganhando calor para quê? Para fazer com que as forças intermoleculares sejam rompidas, para rolar mudança de fase. Então, eu tenho uma redução na inclinação do gráfico. Diminui a inclinação, beleza! Então, de T3 até T4, eu tenho não mais um ponto de ebulição, eu tenho uma faixa de ebulição. Tudo bem? Então, a ebulição acontece de T3 até T4, aqui nesse gráfico. Quando eu tenho uma mistura comum, eu não tenho mais ponto de fusão nem de ebulição, eu passo a ter faixas de fusão e de ebulição. Tempo para você printar. Printou? Vamos então ver misturas azeotrópicas e misturas eutéticas, dois tipos de misturas que funcionam de maneira um pouquinho diferente se comparadas às misturas comuns. Partiu! Vamos agora ao caso das misturas especiais, que são as misturas azeotrópicas e misturas eutéticas. Primeiro, misturas azeotrópicas são aquelas misturas que têm um ponto de ebulição muito bem definido e na fusão vai ter um valor constante, vai ter a faixa, como o exemplo do etanol e da água. É muito ruim você separar água e álcool somente por destilação, sempre fica um resquistezinho de água no álcool. Então, se você compra o álcool, por mais puro que seja, por aquele álcool das antigas, lembra? Aquele 96 em NPM. Então, aquele álcool, o que significa aquilo? 96 graus GL, grau GELUSAC, que significa que é o percentual em volume de álcool e de água que você tem. Se eu tenho álcool 96 GL, significa que eu tenho 96% do volume em álcool e 4% do volume em água. Então, a cada 100 ml de mistura, eu tenho 4 ml de água e 96 ml de álcool. Sacou? 100 ml de mistura, 100%. 4% água, 96% álcool. Beleza? Então, aquele álcool tinha sempre um pouquinho de água e até álcool em gel que você usa, até os álcoois com percentual um pouco menor, você tem uma quantidade de água. Então, separar água e álcool é muito difícil. Por quê? Porque eles formam uma mistura zeotrópica. O ponto de ebulição é num valor constante, então fica ruim separar os dois. Mas a fusão era uma faixa. Então, a fusão de uma mistura zeotrópica não acontece numa temperatura. Eu tenho uma faixa de T1 até T2. Então, é uma faixa de fusão e não um ponto de fusão. Já a mistura eutética, ela vai ter um ponto de fusão muito bem definido e uma faixa de ebulição. Na verdade, um exemplo bem bacana de misturas eutéticas são as ligas metálicas. As ligas metálicas, por exemplo, se eu derreto o aço, o aço derrete a uma temperatura constante. Ele funde a uma temperatura constante. Por quê? A liga do aço ela possui um ponto de fusão. Então, está aqui. A fusão ocorre em um valor específico. A mudança da fase sólida para a fase líquida. Já a ebulição de uma liga metálica, ela não tem um ponto de ebulição. Ela tem uma faixa de ebulição. Então, mais uma vez, a ebulição acontece aqui de T1, que eu marquei aqui, até T2. Desse ponto até esse ponto aqui em cima. Tudo bem? Show de bola? Então, recapitulando. A mistura azeotrópica, ela tem um ponto de ebulição bem definido e uma faixa de fusão. A mistura eutética, lembra? Eutética de ebulição. Então, eu vou ter uma faixa de ebulição. Grava o que você vai ter faixa. Ebulição, faixa de ebulição. Na eutética, eu tenho uma faixa de ebulição e tenho um ponto de fusão muito bem definido. Printa lá. Printou? Beleza. Agora a gente vai ver as propriedades da matéria, as propriedades gerais e as específicas. Última parte da nossa aula. Partiu. Propriedades da matéria. Pessoal, propriedades da matéria a gente vai dividir em dois blocos principais. Nós vamos ter as propriedades gerais, aquelas compartilhadas por toda a matéria e as propriedades específicas. Propriedades que não são compartilhadas por toda a matéria, são específicas de cada material. Beleza? Vamos lá. Então, primeiro, propriedades gerais, aquelas compartilhadas por toda a matéria. Nós temos massa, vou sublinhando aqui, nós temos massa, nós temos volume, que é possuir a propriedade de ocupar certo lugar no espaço, volume, impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade? nós não podemos pegar dois átomos de hidrogênio e querer que esses dois átomos ocupem o mesmo lugar, que eles se fundam. É possível, porque nós temos reações de fusão nuclear. Agora, querer que dois átomos, dois corpos, ocupem o mesmo lugar no espaço, isso não é possível. Ah, Marquinhos, mas e na fusão? O que acontece? Os dois núcleos se juntam e aí eu passo a ter um núcleo só com o número de prótons de um núcleo com o número de prótons do outro núcleo. Aí eu vou ter um novo núcleo baseado na junção daqueles outros dois. Então tem uma fusão de núcleos e não os dois ocupando o mesmo lugar no espaço. Foi ou não foi? Tudo bem? Beleza, então dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, impenetrabilidade. Divisibilidade, se a matéria é divisível ou se é. Quer ver? Vamos pegar a madeira lá do início. Peguei lá uma árvore, aí eu pego um tronco daquela árvore e vou dividir um tronco. Peguei, dividi, dividi, dividi várias ripinhas de madeira. Aí vou dividir mais ainda, vou formar um monte de farpinha. Aí daquela farpa eu vou lá no nível molecular. Aí eu tenho celulose. Peguei a celulose que é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio e aí vou pegar o carbono da celulose e vou dividir em prótons, elétrons, nêutrons. Vou pegar os prótons e vou dividir em três quarks. Caraca, olha como eu dividi a matéria. Eu fui lá da madeira até os quarks. Então eu fui do macro para o atômico. Então a matéria é divisível? Sim, divisibilidade. Depois, elasticidade é a capacidade de você poder fazer com que ela se altere da sua forma e o retorno à sua forma original. Beleza? E compressibilidade. O que é compressibilidade? Eu posso comprimir a matéria. Beleza? Existe uma característica também chamada de resiliência. Dá uma procurada aí, né? Ah, temos que ser todos resilientes. Não, tudo bem. Não é só isso, não. Resiliência é a capacidade de você sofrer uma deformação e voltar para o seu estado original. Sacou? Por isso que a gente fala até a gente tem que ser resiliente, tem que ser resiliente. É você vai tomando as pancadas e vai sempre mantendo o seu estado original. Para a matéria, para as substâncias químicas, a gente tem resiliência como a capacidade de retornar ao seu estado original. Por exemplo, uma borracha é resiliente? É, se eu amasso a borracha e solto, ela vai, pum, voltar para o estado original dela. Tranquilo? Então, nós temos aqui propriedades gerais. Propriedades específicas são aquelas que cada composto vai ter o seu bloco de propriedades. Propriedades específicas, nós temos as propriedades físicas. Rapidinho, deixa eu sublinhar aqui as outras duas, está me dando nervoso. A gente falou e não sublinhou. Beleza? Agora, eu tenho as propriedades específicas, mas antes de falar das propriedades específicas, faltou uma propriedadezinha geral só, que é a inércia. Vocês estudam pra caramba inércia na física. Inércia é o quê? Quando um corpo está em movimento, ele tende a permanecer como? Em movimento. Quando ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Qual dos dois tem mais inércia? Um caminhão ou uma bicicleta? Se eu pego uma bicicleta e desço a ladeira de bicicleta, é fácil parar. Freio e a bicicleta para. Agora, se um caminhão vem descendo a ladeira desinvestado, é muito mais difícil você parar o caminhão. Por isso que o disco de freio do caminhão é grande. Muitos caminhões tem até freio a ar. Então, o caminhão, quando ele quer sair do lugar, tem que gastar uma grande energia para tirar ele do lugar. Ou seja, ele está em repouso. Para tirar ele do repouso é difícil. Agora, se ele está em movimento, também é difícil cessar o movimento dele. Porque a tendência dele é de permanecer em movimento. porque ele tem uma maior massa. Então, quanto maior a massa, teoricamente, de maneira geral, maior vai ser a inércia. Está em repouso? Tende a permanecer em repouso. Está em movimento? Tende a permanecer em movimento. Propriedades específicas? Nós temos primeiro propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são aquelas propriedades capazes de impressionar os nossos sentidos. Olfato, visão, paladar. Então, eu tenho com propriedades organolépticas, nós temos bons exemplos aqui. Vou colocar alguns. Eu tenho a cor, o odor, o sabor, a textura são propriedades que impressionam os nossos sentidos. Então, são propriedades que impressionam os nossos sentidos. Sabor, odor e cor seriam propriedades organolépticas. Legal? Depois, propriedades químicas ou funcionais são propriedades relacionadas aos compostos químicos. Por exemplo, eu chego e taco um metal alcalino em água. Metais alcalinos em água fazem reações, sofrem reações extremamente violentas e exotérmicas. Procura só. Joga no YouTube. Eu vou jogar um metal alcalino dentro d'água e você vai reparar que quando o metal alcalino cai na água, ele vai começar até, em alguns casos, pegar fogo. Tem metais tipo o cédio e quando você joga um fiapinho desse tamaninho, ele simplesmente explode o recipiente. Caraca, bicho! metais alcalinos em água sofrem reações extremamente exotérmicas. Isso é uma característica química dos metais alcalinos. Agora, os halogênios tendem a ficar gases na temperatura ambiente. O iodo tende a ficar, no caso do iodo, o iodo tende a ficar sólido. O bromo tende a ficar líquido, mas os demais halogênios, cloro e flúor, tendem a ficar gases. Então, são propriedades específicas de acordo com reatividade e propriedades químicas dos materiais. e propriedades funcionais. Eu tenho, por exemplo, os ésteres. Por que nós chamamos os ésteres de ésteres? Ésteres são chamados, na verdade, de flavorizantes. Flavorizantes porque de flavor, no inglês, então são substâncias que têm odor e sabor muito marcantes. Já os, vamos lá, os ácidos carboxílicos. Os ácidos, eles têm a propriedade de reagir com álcool esfumando ésteres. Sacou? Então, são propriedades de uma função orgânica. Outra, ácidos, propriedade funcional dos ácidos, reagem com bases formando sais. Sacou? Então, cada função orgânica vai ter a sua propriedade específica e cada função inorgânica, no caso dos ácidos, dos óxidos, das bases, vão ter também suas propriedades específicas. Tudo bem? Show! Constantes físicas, propriedades físicas da matéria. Nós temos, exemplo, vou colocar aqui o ponto, vou colocar aqui pontos de fusão e ebulição seriam constantes físicas. Cada material vai ter o seu ponto de fusão. Cada material vai ter o seu ponto de ebulição. Então, seriam constantes físicas. Outro, exemplo, a densidade. A densidade também seria uma propriedade específica na matéria. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Viscosidade também seria uma propriedade física. O que é viscosidade? Viscosidade é resistência ao escoamento. Por exemplo, o que é mais viscoso? A água ou mel? O mel é muito mais viscoso. Por quê? O mel demora mais a escorrer. Ele tem uma maior resistência ao escoamento. Então, ele é mais viscoso do que a água. A água escoa com facilidade. Foi ou não? Tranquilo? Beleza? Então, propriedades da matéria. Nós temos as gerais, que são aquelas compartilhadas por toda a matéria. Tudo o que é classificado como matéria tem essas propriedades gerais. E propriedades específicas são propriedades de um determinado material. São propriedades específicas relativas a uma determinada substância. Nós temos as organolépticas, que são aquelas que impressionam os nossos sentidos. olfato, visão, tato, paladar. Beleza? Agora, eu tenho as propriedades específicas organolépticas, que são aquelas que impressionam nossos sentidos. As químicas, que são aquelas ligadas à reatividade. E as físicas, que são as constantes físicas dos materiais. tempo para você printar. Printou? Beleza! Pessoal, por hoje é só. Espero que mais essa aula tenha te ajudado bastante, que mais ela possa ter sido muito útil para você. Continua aqui com a gente, continua, porque aqui no Bio Explica a gente tem muito mais conteúdo para poder compartilhar. Vem comigo, continua com um monstrão na química, a gente está junto. até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material mais aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.